Como é que você avalia a perda do seu grupo político do Partido Progressista? Há quem comenta, inclusive, que houve falta de articulação, de liderança, de habilidade do candidato Ricardo Coutinho. Qual é a sua leitura sobre isso? Olha, não houve em absoluto isso, Anderson, porque eu acompanhei de perto vários momentos de conversa, de articulações, para que a gente pudesse permanecer com o PP na nossa base aliada. O PP foi um partido que, desde muito tempo, tem construído a nossa aliança, tem construído o nosso projeto. E, na undécima hora, e aí eu acho que não cabe ao PSB, nem cabe ao candidato Ricardo explicar os motivos. Porque eu acho que quem toma uma decisão deve ser responsável por ela e deve se explicar por ela. Na undécima hora, o PP desembarcou da aliança com o PSB, inclusive, contrariando uma posição que vinha sendo tomada por diversos representantes, prefeitos, vereadores, parlamentares do PP. Então, infelizmente, essa decisão aconteceu. Eu espero que a Paraíba cobre exatamente os motivos que levaram o PP a fazer essa definição. E de uma coisa eu posso afirmar, falta de diálogo, falta de conversa, falta de reconhecimento do valor que o PP tem, tinha na aliança, não foi. Isso aí eu posso te garantir. E agora... Eles alegam que os compromissos não foram honrados, cumpridos. De forma alguma. Eu desafio até, inclusive, o PP ou qualquer uma de suas lideranças a apresentar de forma pública quais foram os compromissos que não foram cumpridos. Eu acho que, na campanha eleitoral, várias coisas devem vir à tona. Eu acho que é importante que o candidato, os dirigentes partidários, sejam transparentes com a população. Apresentem as reais motivações de aderir a um candidato ou de romper com o outro. Eu acho que campanha democrática se faz dessa forma. E eu tenho dito, já falei semana passada, que a fase dos acordos escuros passou. Agora nós vamos debater as ideias.